A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro do primeiro teste para diagnóstico da Monkipox. Vamos conversar ao vivo com Glauco de Queiroz, ele traz pra gente as informações. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha só, o teste é aprovado, ele é fabricado pela Fiocruz e indicado para o processamento de amostras clínicas. O produto utiliza a tecnologia de PCR em tempo real. E para conceder o registro, a Anvisa analisou uma série de requisitos, como o desempenho clínico e o gerenciamento de riscos. Essa avaliação dos testes para a varíola dos macacos ocorre em regime de prioridade na Anvisa. No caso do teste aprovado, levou 39 dias, incluindo 17 dias solicitados pela própria empresa para atender exigências técnicas feitas pelos técnicos da Anvisa. Agora, cabe a empresa que tem um registro disponibilizar o produto no mercado. E ainda falando de varíola dos macacos, Renata, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e também o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo lançaram ontem a cartilha Monkipox em animais. O objetivo é orientar médicos veterinários de todo o país sobre os procedimentos diante de possíveis casos da doença em animais. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.